Foi lançado hoje pela manhã no Palácio Rio Branco o concurso Cultural Place Branding, uma marca para Ribeirão Preto. A ideia é que os moradores criem um desenho ou logotipo para a cidade, assim como foi feito em Curitiba, Nova Iorque e Amsterdã. O lançamento do site oficial vai ser na próxima quinta e o resultado do concurso vai ser divulgado no dia 12 de dezembro. O primeiro lugar receberá R$ 5 mil como premiação, além da divulgação e liberação do desenho para uso popular. Os idealizadores falaram da importância do projeto. A gente acredita que ter uma marca, ter todo um conceito da cidade, consegue reunir pessoas em volta de uma mesma ideia. Uma marca que represente a cidade, não só no que ela é hoje, mas o que ela pretende vir a ser, consegue atrair muita gente, muitos habitantes, muito investimento, muito turismo. E isso é bom para todo mundo de fora e principalmente de dentro da cidade. A ideia de trabalhar uma marca que aponte para o futuro para Ribeirão Preto, a partir do nosso presente e do nosso passado, é uma ideia fantástica. A gente acha que isso pode adicionar e a gente quer muito que a população e também os empresários de Ribeirão Preto participem desse processo. É fundamental para Ribeirão Preto que com esse potencial que a nossa cidade, a nossa população tem, que nós consigamos criar uma marca para divulgar esse potencial todo que nós temos a nível de Brasil, a nível até internacional. Obrigado.